Há muitos bordados em Viena, mas no caso do bordado de algodão, esse bordado surge de uma maneira em que nós identificamos a protagonista, que é Geminiana Martins Branco. Eu aprendi a bordar depois da escola. Acabei a primária aos 12 anos e depois fui chegar à casa e começar a aprender com as minhas tias, com a minha mãe, com a minha avó. Realmente lutei muito para a valorização do bordado, mas também lutei para que a dignidade de quem os fazia também fosse salva. Os desenhos de minha mãe eram muitos. Foi o esmólico que conseguiu-se salvar e que eu doei ao museu. Tem havido inovação através de novas composições e tem havido, sobretudo, inovação na utilização das cores. O bordado de Viena está a requalificar-se, é muito claro. Onde está a requalificar-se, é muito claro.